Beleza galera, sejam bem-vindos ao Inovação Aberta Podcast aqui do Sebrae. Estamos aqui hoje começando um novo projeto que vai trazer conteúdo voltado à inovação aberta para você empresário, para você potencial empresário que gostaria de conhecer um pouquinho mais de inovação, conhecer um pouquinho mais desse processo de inovação aberta e como isso pode contribuir para a sua empresa e fazer com que você realmente seja mais inovador, conquiste mais mercados e prospere, cresça e se torne, quando a gente fala de um pequeno negócio, se torne um grande negócio e que se você é uma média ou uma grande empresa que você possa realmente crescer e atingir melhores resultados. Então eu estou aqui hoje com esse timaço aqui que vai fazer parte desse episódio de hoje. Estou aqui, eu sou o Tiago Cunha, consultor do Sebrae Paraná. Estou aqui com o Gustavo também, consultor do Sebrae. Se apresenta aí para o pessoal, Gustavo, para o pessoal conhecer você. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Chica, eu sou consultor do Sebrae. Estou trabalhando fortemente agora na parte de inovação aberta e estou aqui hoje para trocar uma ideia com esse timaço aqui. Isso aí, estamos aqui também com o Lucas Ferreira, que é o nosso especialista em inovação aberta aqui no Sebrae Paraná. E ele vai falar um pouquinho com a gente então também sobre esse assunto. E tenho certeza que hoje vai ser um bate-papo que vai trazer muitos insights para você empresário, para você entender também um pouquinho o que é esse conceito de inovação aberta. Bem-vindo, Lucas. Seja bem-vindo. Se apresenta aí para o pessoal também, para o pessoal conhecer você. Valeu, Tiagão. Valeu, Gustavo. Obrigado pelo convite. Eu trabalho no Sebrae há pouco mais de três anos. De lá para cá, me envolvi diretamente com várias iniciativas de inovação. Inovação aberta é uma das mais recentes iniciativas do Sebrae, voltado para gerar oportunidades, como você bem comentou, para médias e grandes empresas se relacionar com micro e pequenas, fazendo uma grande transformação no nosso ecossistema aí, gerando produtos, gerando novos serviços. Acho que é um projeto revolucionário e o Sebrae, claro, não poderia ficar de fora dessa. Vamos fazer o estrago do melhor sentido da palavra no estado do Paraná. Legal, Lucas. Obrigado. Lembrando que o nosso programa vai ficar disponível lá para você, empresário, dentro das comunidades Sebrae. Depois a gente vai colocar na descrição do vídeo lá os links para você poder acessar também, entrar na comunidade, se inscreva. Tem muito conteúdo bom lá, muito conteúdo interessante que fala sobre inovação. Então, acesse lá a comunidade, empresas inovadoras do Sebrae. Tá certo? Então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre inovação aberta, né, Lucas? E para a gente iniciar o nosso papo, já queria começar com você. Por que inovação aberta? Legal. Por que inovação aberta? Vamos subverter isso aí, né? Por que não inovação aberta, né? As empresas vêm trabalhando com inovação desde que têm a necessidade de progredir, de melhorar. Então, inovar é fundamental, mesmo que antes não tivesse essa alcunha. Todas as empresas buscam um processo de melhoria e isso é inovar de alguma forma. Só que chega num momento que a empresa pode se sentir limitada no progresso relacionado à inovação. E é onde ela pode alcançar próximos passos nessa performance. Eu acho que é fora das fronteiras da empresa. Então, a empresa tem uma estrutura, uma estrutura mínima, por mais abrangente que ela seja, ela é limitada. E eu estou falando de recursos humanos, de estrutura, capacidade intelectual. E é claro que, além das fronteiras da empresa, existe um universo imenso de outras empresas, de outros talentos, de outros profissionais, de outros recursos, que a empresa pode ter acesso para ampliar suas etapas de inovação. Então, inovação aberta porque as empresas, elas não têm recursos infinitos. Nem tempo, nem financeiro, nem de estrutura. Então, a inovação aberta é justamente para que ela possa ampliar suas oportunidades de inovação. Por isso, inovação aberta. Bacana. Lucas, deixa eu fazer uma pergunta para você, então. Algo que muitos empresários confundem, e recorrente já me veio a esse tipo de dúvida, as pessoas entendem que inovação aberta, para trabalhar com inovação aberta, tem que se abrir os segredos industriais da empresa. Fala um pouquinho para nós sobre isso, um pouquinho mais. É, não, justamente. Esse é um mito que a gente tenta esclarecer sempre que a gente aborda uma nova empresa. Quando a gente fala em inovação aberta, está muito mais ligado a esses pontos que eu coloquei na introdução. Você vai buscar parcerias para além das fronteiras da empresa. Mas, em nenhum momento, é um processo que vai ser escancarado de uma forma geral. Ele é aberto justamente porque ele envolve outros parceiros. Mas, em nenhum momento, isso precisa ser algo totalmente exposto. Os cuidados que uma empresa tem nos processos de inovação interno, eles vão ser os mesmos ou até maiores quando se trata de inovação aberta. Então, todos os cuidados que, vou falar pelo Sebrae, nós orientamos as empresas quando elas trabalham em inovação, a gente faz o mesmo e ainda mais quando a gente fala de inovação aberta. Então, as empresas que têm o receio de envolver parceiros para melhorar os seus processos de inovação, de que isso vai perder o controle sobre aquela propriedade intelectual, isso não deve ser uma preocupação. Desde que ela tome os cuidados, que ela se proteja juridicamente, de que ela seja amparada legalmente por todo esse processo, ela vai ter todas as garantias de que o desenvolvimento do que está sendo feito ali gere os resultados para quem tem que ser gerado. E, claro, de inovação aberta, a gente está falando, obviamente, de um processo que vai ter ganho para vários atores dentro desse processo. Então, a empresa pode ficar bastante tranquila, desenvolver inovação aberta e ter a mesma proteção que ela teria trabalhando com uma inovação totalmente fechada ou tradicional. Legal, Lucas. Eu acho que esse é um ponto importante de trazer, às vezes, para o empresário, porque, às vezes, como o Gustavo falou, o empresário fica muito preso a essa condição mesmo. Pô, vou fazer inovação, aí o cara vai descobrir a minha ideia, a minha ideia é sensacional, ela é fantástica. Pô, não posso vender, não vou doar o meu segredo industrial para alguém poder copiar. Se eu abrir a minha ideia, alguém vai vir, vai copiar, vai fazer a mesma coisa. Então, explica para a gente um pouquinho essa diferença que a gente tem entre inovação tradicional, que a gente costuma chamar de tradicional, e essa relação com a inovação aberta. Perfeito. Esse exemplo que você traz dos empresários, às vezes, se perguntar e ter receio de que aquilo que ele vai compartilhar pode ser roubado e ele vai perder o controle sobre aquilo que está sendo desenvolvido, isso é natural. Eu acho até legítimo que as empresas tenham, mas fazendo um gancho que a gente estava conversando anteriormente, as melhores ideias ou os melhores projetos, toda a inovação com maior taxa de sucesso, posso garantir que ela sempre tem por trás uma série de pessoas e um time completo e composto, e muitas vezes, mais de uma empresa. Então, os principais resultados de inovação ao longo do tempo traz uma consonância de várias iniciativas para que aquilo realmente gere o impacto que ele tem que gerar. Então, quando a gente fala de inovação tradicional, todo o processo, desde a concepção de uma ideia, ou da identificação de um problema que pode ser melhorado, passando por todas as etapas, depois a gente pode se aprofundar em cada uma delas, mas passando por todas as etapas, até chegar à última, que é a etapa de comercialização ou crescimento exponencial daquilo que foi desenvolvido, tudo aquilo é feito dentro da estrutura da empresa. Eu estou falando de recurso, estou falando de estrutura, estou falando de talentos. Todos os atores envolvidos nesse processo, ele é feito dentro da empresa. Essa é a inovação tradicional. O que tem de errado com ela? Absolutamente nada. Quais são as vantagens que a gente enxerga na inovação aberta? A performance em cada um desses pontos que eu coloquei. Uma performance de tempo, que a empresa pode ter como limitante, trabalhando só com a equipe interna. Uma expansão de talentos, porque se você vai buscar parceiros fora do seu time tradicional, e a empresa, claro, primeiro ponto, ela tem que identificar os talentos internos, para depois ela perceber quais são as lacunas que existem para que ela possa buscar essas parcerias. E também a questão de estrutura e recursos. Às vezes a empresa trabalhando com uma inovação totalmente tradicional, ela vai fazer somente dos recursos internos. Mas se ela envolve uma empresa, essa empresa pode ser um fundo de investimento, pode ser um parceiro que tem uma estrutura laboratorial, ou pode ser alguém que tem os insumos, que essa parceria vai gerar uma economia nos investimentos dos insumos. Então, cada um desses pontos, quando a empresa se permite a envolver os parceiros, ela vai ter esse processo otimizado. Tempo, recurso, talentos, alcance. Então, quando a gente olha para a inovação tradicional e contrapõe a inovação aberta, a gente não vê nada de errado na inovação tradicional, mas um monte de vantagem na inovação aberta. Bacana. Show de bola. E, Lucas, você falou de talentos, né? Você falou de vários tipos de recursos que são utilizados para promover a inovação aberta também. E, dentro disso tudo, algo que é muito forte, dentro de todas as médias e grandes empresas, principalmente, é a parte de cultura organizacional. Perfeito. A cultura organizacional, como um geral, já é algo bastante forte, que influencia muito a gestão e a estratégia das empresas. E em relação à inovação aberta, como é que é essa parte de cultura organizacional para a inovação? Perfeito. É, alguns processos dentro da empresa, por mais que a empresa seja descentralizada, ele até pode seguir naturalmente. E algumas empresas, ela é menos centralizada na figura do empresário, do líder, do líder formal. E, às vezes, os processos naturalmente vão se desenvolvendo. Na inovação aberta, isso dificilmente acontece. Se a empresa não tem uma cultura organizacional voltada para a inovação e uma cultura de inovação aberta pré-estabelecida pelos líderes formais da empresa, ela vai ter muito mais dificuldade de avançar. Por quê? Porque nós estamos lidando aí com aspectos que a gente discutiu nas primeiras perguntas, né? Com aspectos legais, com aspectos jurídicos. Então, toda uma parte de proteção intelectual da empresa. Então, deve existir todo um processo, uma cultura que abrace essas iniciativas dentro da empresa para que a equipe se sinta à vontade de contribuir, de evoluir. Então, a cultura organizacional é fundamental para que uma empresa saiba para onde ela está destinando os seus esforços. E quando a gente fala de inovação dentro do processo de cultura organizacional, é fundamental que os líderes dessa empresa, eu estou falando de lideranças formais nesse momento, claro que a gente sabe que lideranças se desenvolvem em cada um dos departamentos, mas as lideranças formais precisam ter muito claro e verbalizar e deixar isso explícito para a sua equipe que essa é uma empresa a favor da inovação e a favor da inovação aberta. Isso tem vários pontos que precisam, que isso vai gerar um impacto positivo. Uma empresa que deixa claro que ela é uma empresa que investe em inovação. Por consequência, ela é uma empresa que vai ter uma maior tolerância ao erro. Porque se nós estamos inovantes, nós estamos desenvolvendo um processo criativo, se nós estamos incentivando que a equipe pense em novas ideias, pense em novos produtos ou serviços, identifique oportunidades de melhoria, pense em melhorias de processo para que a empresa possa progredir, é claro que isso vai ter uma consequência de erros e acertos. Então, quando a empresa deixa claro que o processo de inovação é bem visto, o profissional sabe que vai existir uma tolerância maior ao erro e ele vai sentir mais a vontade para contribuir. E é claro que quando a gente fala de inovação, a gente olha para um funil onde a boca do funil são as ideias e os conceitos que são gerados e os gargalos e as oportunidades que se enxergam. E ela é muito maior do que a ponta do funil onde vão pingar os resultados. E para a gente forçar esse funil, a gente precisa estimular que muitas ideias surjam. Porque a gente sabe que o processo vai fazer com que, por meio de inviabilidade financeira ou por inviabilidade técnico-tecnológica ou por time, algumas ideias vão ficando pelo meio do caminho. Pode ser já na fase da ideia, pode ser no processo de validação de uma das suas etapas, pode ser no desenvolvimento, na pesquisa. Mas para que chegue lá no final o maior número de resultados, a gente precisa estimular que as ideias e os conceitos sejam gerados em abundância. E isso só é feito quando o empresário deixa claro para todas as instâncias da empresa que o processo de inovação é legítimo, ele é incentivado. E isso, falando de cultura, ainda nesse momento nem expandindo para trazer ideias e conceitos de fora, que também é uma oportunidade dentro da inovação aberta. Mas só olhando para a equipe, o empresário tem condição de avançar muito nos processos de inovação nessa fase de ideação, só estimulando que a sua equipe participe dessa etapa. Legal, Lucas. Falando nisso, até semana passada a gente estava participando de um outro programa do Sebrae, das empresas de alto potencial, e a gente teve lá uma capacitação, acho que o Romeu Guzarello, acho que esse é o nome dele, não me recordo direito o sobrenome, e ele estava falando justamente sobre esse processo de cultura para a inovação dentro das organizações. E ele falava muito disso. Talvez o que as empresas precisam para inovar é mudar um pouquinho esse mindset que ele fala, esse mindset, essa mudança de mentalidade, parar um pouquinho de falar em mudança de cultura e começar a falar em cultura de mudança. Olha que legal. Então ele traz isso, parar um pouco com esse negócio, tem que mudar tudo que está pronto na minha empresa, de como eu estou fazendo, de como as pessoas vêm, preciso fazer que as pessoas mudem tudo o que elas pensam para daí sim começar a inovar. Ele falou, não, inverte, pega a tua cultura e começa a colocar nas pessoas que elas precisam é ter o quê? Ter uma mentalidade de mudança. A gente não pode ficar sempre no mesmo, a gente precisa construir esse processo de mudança. E pegando essa condição de sempre poder estar mudando, Lucas, de a gente poder estar construindo novas situações. E você falou muito aí que a inovação aberta talvez ela sirva para mudar processo, ela sirva para implementar alguma melhoria, para criar novos produtos e serviços, trazer conceitos de fora. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais especificamente sobre em quais processos eu posso aplicar a inovação aberta dentro da minha empresa. Perfeito. Primeiro, parabéns aí para essa referência que você está trazendo. era um conceito que eu não tinha ouvido falar, essa subversão da mudança da cultura aí. Bem legal. Vou incorporar isso. Falando um pouco agora desse ponto que você traz, eu acho que em cada uma das etapas a gente consegue impactar positivamente envolvendo outras empresas, outros parceiros, outros talentos. Ou seja, fazer inovação aberta na prática. Quando a gente fala de processos, melhoria de processos, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é identificar os gargalos. Será que aquele processo que está sendo estabelecido, ele tem condição de melhoria? Melhoria em quê? Em tempo? Em desperdício? Em volume? Em algum momento a gente vai ter que olhar para aquilo e perceber que há espaço de melhoria. Então, nesse momento, a gente já pode usar da oportunidade de inovação aberta. A gente tem uma equipe interna que faz aquilo de uma forma recorrente. Às vezes, para quem está envolvido dentro de um processo, é mais difícil perceber algum processo de melhoria do que quem tem uma visão externa. Então, uma empresa que abre as suas portas para visita técnicas, por exemplo, de universidades de engenharia, que possa, ali, estudando um processo de produção dentro de uma fábrica, perceber pontos e gargalos que possam ser trabalhados melhoria, isso já é uma inovação aberta. É claro que a empresa deve, sim, estimular que a sua equipe identifique isso ao longo da sua rotina. Mas, quando a empresa se estabelece que isso pode ser feito com o envolvimento de parceiros, já no processo de identificação, a gente já pode envolver parceiros externos. Se eu comentei de algo natural, um open house que é uma empresa que convide, quem sabe, micro e pequenas empresas, startups, para conhecer o seu processo de produção e, ali, gerar oportunidades de intervenção, isso pode ser feito também com universidades. E, nesse ponto, é legal que a gente mostra que a inovação aberta não necessariamente ela precisa ser feita entre somente empresas e, sim, de uma empresa com outros atores do ecossistema, instituto de ciência e tecnologia, instituto de pesquisas, instituições de ensino, talentos, realmente, né? Então, isso é algo natural. Eu falei ali da parte já do diagnóstico, da identificação, e se a gente olha para uma melhoria de processo, as próximas etapas, que são as etapas de validação e desenvolvimento de protótipos para fazer testes de melhoria, isso também. Claro que tudo que a gente falar aqui, que a gente usar exemplos, que ele pode ser trabalhado com inovação aberta, se a empresa percebe que aquilo pode ser feito dentro da sua estrutura, ela pode iniciar tentando fazer isso internamente, mas a gente sabe que, em determinado momento, ela vai se deparar com uma necessidade de envolver outras pessoas, outros talentos ou outros recursos. Então, a gente identificou ali, dentro dessa primeira etapa que eu comentei, uma série de oportunidades de melhoria de processo. A partir dali, a gente precisa começar a fazer algumas validações. E essas validações podem ter necessidade a desenvolver protótipos. Esses protótipos podem muito bem ser desenvolvidos por empresas parceiras. Às vezes, a empresa não precisa, se ela quer colocar a automação em uma das etapas suas de produção. Se ela quer fazer aquele processo de automação, não necessariamente ela precisa sair do core, que é o principal da empresa, e se especializar em automação industrial. Ela pode muito bem contar com várias empresas que são especialistas nas etapas de automação industrial, e essas empresas, por meio de uma parceria, desenvolver ali protótipos que possam testar se aquele processo pode ser melhorado. Ou vou imaginar agora um pouco mais para frente. A empresa desenvolveu ali uma melhoria de processo, uma automação, e aquilo pode ser isolado dentro do processo que ela está utilizando e se transformar em um produto que pode ser comercializado ou num serviço para atender outras empresas. E aí a empresa não tem interesse em oferecer aquele tipo de inteligência, ela não tem uma equipe comercial especialista nisso. Ela pode contar com parcerias também de outras empresas que possam comercializar esse processo que foi desenvolvido ali na empresa, atendendo outras indústrias, por exemplo, do segmento dela ou não, e por isso também ela ter uma outra fonte de receita. Ela usa de toda aquela inteligência que foi desenvolvida dentro desse processo de inovação aberta, e ela pode ainda ter resultados financeiros comercializando aquela melhoria para outras empresas. Então, em cada uma das etapas, sempre que a gente olha para uma etapa de uma inovação, independente se a gente está falando de inovação tradicional ou inovação aberta, em cada uma dessas etapas a gente já pode contar com o envolvimento de parceiros externos. Legal. Show de bola, Lucas. Explicação completa, muito bacana. E no meio da sua explicação você trouxe outros parceiros, ecossistema, né? E fica muito evidente, muitas vezes, que inovação aberta é muito forte para a parte privada, para empresas privadas. Certo. E como é que funcionaria isso para o setor público? Dá para fazer ou não? Como é que funciona isso? É, funciona da mesma forma. Claro que o que vai mudar aí é a burocracia de se conseguir executar algumas parcerias. Mas uma empresa pública, vamos olhar assim, desde uma estrutura de um executivo, seja uma prefeitura, um governo de estado ou até um executivo federal, eles têm dentro da sua estrutura uma série de serviços que são os serviços ministeriais ou as secretarias. E essas secretarias dependem também de fazer melhorias no teu serviço. E o serviço, ele é algo que pode ser parcerizado da mesma forma que um produto vai ser construído em meio de parcerias. Então, o que vai mudar ali é para que uma empresa pública, seja, às vezes, uma autarquia ou uma empresa de capital misto, mas ela vai ter que seguir, às vezes, umas regras um pouco mais engessadas do que o mercado privado. pode ser que isso gere um aumento no tempo ou um planejamento feito de uma forma diferente, mas se você pega uma prefeitura aqui de Apucarana, nós estamos gravando aqui no estúdio em Apucarana, vamos pegar a prefeitura de Apucarana e a prefeitura tem interesse em levar melhorias de processo dentro de parte da sua operação ou até desenvolver novos serviços para oferecer para o cidadão. E ela não tem um departamento de desenvolvimento de novos serviços, não tem um departamento de inovação. Ela poderia desenvolver, quem sabe, um edital, uma chamada de projetos, um acordo de cooperação na qual empresas que oferecem serviços possam utilizar da estrutura da prefeitura para fazer validação daquele modelo que está sendo desenvolvido. Em contrapartida, a prefeitura oferece uma base de clientes para que possa ter depois uma nova receita ou a prefeitura faz o uso gratuito ao mesmo tempo que divulga esse serviço. Então, isso é uma parceria. A empresa que está oferecendo o serviço para o município, vai ter acesso a um campo enorme de validação. Vamos pensar em um serviço que está sendo desenvolvido, uma startup que oferece um serviço, quem sabe, de algo ligado à saúde e aí ela usa toda a estrutura da prefeitura para validar o seu processo, para garantir que ela tenha uma base de clientes, que ela tenha uma usabilidade, que ela mostre o valor daquela solução, ao mesmo tempo que a prefeitura tem acesso àquele serviço, quem sabe, de uma forma gratuita ou fazendo um investimento menor do que ela teria se ela estivesse contratando isso numa relação simplesmente cliente-fornecedor. Então, o poder público tem, sim, uma oportunidade grande de desenvolver. Claro que, quando a gente olha para uma estrutura fabril, aí essa sim pode ter uma diferença grande para o poder público. Mas, quando a gente fala de serviços, aí as semelhanças são totais. E todos os serviços que uma empresa pode pensar em desenvolver, a prefeitura, olhando para a sua estrutura de serviços oferecidos à população, aquilo pode ser melhorado ou até outras coisas desenvolvidas em parceria com empresas. Eu acho que esse é um ponto legal da inovação, porque isso vai muito assim, não importa se ela é tradicional, se ela é aberta, ela sempre vai pensar na melhoria da vida das pessoas. Então, você pode ser isso tanto do ponto de vista privado, da iniciativa privada, quanto do poder público. Perfeito. O impacto que isso tem é algo assim, sensacional. os benefícios que isso traz deve ser algo sensacional. E aí a minha pergunta agora, Lucas, a gente falou aqui de várias situações, de vários processos de aplicação, da importância disso, é justamente sobre os benefícios. Quais os benefícios que um processo de inovação aberta pode trazer, seja para a empresa ou até mesmo para a prefeitura, como a gente estava conversando aqui? Legal. Eu gosto de, quando eu falo, usando o apoio do audiovisual, de mostrar um gráfico que ele coloca no eixo horizontal, o horizonte de tempo. Então, o primeiro horizonte é o horizonte de tempo e no eixo vertical ele coloca os investimentos. Então, quando a gente faz uma inovação tradicional, a gente consegue que os resultados dela sejam gerados em um determinado tempo e ele gere um valor agregado. Então, ele está ali posicionado em uma certa distância e em uma certa altura. Quando a gente fala de inovação aberta, a gente tem esse tempo para gerar resultados encurtado de forma bastante significativa e o valor agregado que aquilo pode gerar, é porque a gente está, obviamente, envolvendo outras competências, então a gente consegue agregar mais valor, isso, ele é maior também. Então, esse gráfico que ele mostra o tempo para gerar inovação e o impacto que ela causa ao cliente é de uma performance muito maior, que é um tempo menor e um maior valor agregado. Isso a gente só consegue fazer com inovação aberta, porque, voltando ao ponto da inovação fechada ao tradicional, você vai se deparar com alguns pontos limitantes na sua estrutura. E a inovação aberta vai te oportunizar que você faça aquilo muito mais rápido e que você entregue um valor maior. Então, esses são os dois pontos principais que eu gosto de colocar como indicador para a empresa que quer fazer a adoção de inovação aberta. Você vai ter uma otimização no tempo de geração de inovação e você vai ter um valor agregado muito maior quando você vai entregar para o teu cliente. Se ela parte desses dois pontos que já são muito significativos, é claro, quando a gente fala de tempo, o tempo a gente pode converter esse ganho de tempo em melhoria do processo de aquisição de clientes, aquisição de novos clientes, aumento no processo de vendas, dedicação das horas da equipe para outros pontos. Então, o tempo gera esse tipo de resultado. Quando a gente fala do eixo que vai entregar mais valor para o cliente, que também é melhorado na inovação aberta, a gente também pode, mais uma vez, ampliar esse resultado de performance em aquisição de mais clientes, a gente colocar uma margem maior no produto. Então, todos os aspectos que a gente está falando de crescimento e faturamento para uma empresa, ele pode ser oriundo dessa melhoria do valor agregado e do valor entregue aos clientes. focando, claro que a gente pode pensar em diversas outras vantagens, é uma empresa que investe em inovação aberta, ela se posiciona para o ecossistema de uma forma muito melhor, é uma empresa que abre as suas fronteiras, que oportuniza que micro e pequenas em parceria com ela desenvolva novos produtos, novos serviços. Ela é reconhecida pela sociedade como uma empresa que não pensa somente em si, que está ali, claro, pensando nos resultados da empresa, mas ao mesmo tempo que ela gera muita oportunidade para os parceiros do ecossistema, principalmente para o micro e para o pequeno e para os outros atores do ecossistema. Então, acho que o posicionamento institucional também é uma grande vantagem dentro da inovação aberta. Show de bola. Deixa eu fazer uma pergunta dentro dessa ainda aí, Lucas. Nós falamos dos benefícios da inovação aberta e contemplando muito a grande empresa ou o poder público, e nós sabemos que inovação aberta envolve vários outros parceiros. Sim. E quais seriam os principais benefícios para esses parceiros também? Legal. Vamos falar primeiro da micro e pequena empresa. Essa que, quando a gente, um outro ponto legal que a gente olha para esse processo de inovação aberta, a gente olha para a média e grande empresa com quem tem a demanda por inovação. Porque, às vezes, ele tem ali um mercado consumidor, ele tem uma estrutura maior que embarca mais inovação em tecnologia, então ele é o grande demandante dessa inovação. Só que a gente tem, olhando para o ecossistema, o poder público que a gente coloca dentro dessa analogia também como um demandante por inovação. A gente olha agora se existe uma demanda, precisa ter uma oferta. E o que é o ofertante? O ofertante é esses dois pontos que você explorou, as startups, micro e pequenas empresas de base tecnológica, talentos que existem no ecossistema, esses talentos podem estar em institutos de ciência e tecnologia, instituições de ensino. Então, para fazer essa conexão da oferta e demanda, a gente precisa ter objetivos comuns. e o objetivo comum aqui é a geração da inovação. Pode ser, dentro do que a gente já falou aqui algumas vezes, é produtos, serviços que estão sendo criados, novos modelos de negócio, melhorias de processo, um reposicionamento de identidade, de marca. Então, tem vários aspectos que são alcançados aí. Então, é legal, quando a gente olha para um ecossistema de inovação e a gente vê cada um desses atores, cada um deles tem um papel importante na relação de inovação aberta, basta a gente olhar para ver, assim, é um ofertante ou é um demandante? Se ele é um ofertante, nós vamos achar uma demanda para essa oferta de inovação. Se ele é um demandante, quem está ofertando inovação para ele? E assim e vice-versa. Acho que eu falei os dois exemplos da mesma forma, mas vocês entenderam a analogia. Para cada um dos pontos que se pretende, a gente tem ali um par que vai junto com ele ajudar nesse desenvolvimento. Então, esse acho que é um ponto interessante, olhar para o ecossistema e tentar entender, primeiramente, se a sua empresa é uma ofertante ou uma demandante de inovação. E a partir dali, você vai achar o par com o qual você vai desenvolver inovação. Ok, legal. Muito bom, Lucas. E falando nesse processo, de entender essa questão de benefícios, de entender o quanto isso impacta, tanto para a média e para a grande empresa, que como você colocou, é a maior demandante de inovação aberta, e o poder público se encaixa dentro desse perfil também, como demandante e os impactos que isso tem para os pequenos negócios. Você poderia listar para a gente exemplos, por exemplo, de programas de inovação aberta, por exemplo, que deram certo? Legal. E claro, nem tudo são flores, a gente sabe disso, nem sempre um programa de inovação aberta às vezes funciona. Pois é. E dizer assim, de programas que não deram certo. E por que não? E por que não deram certo? Porque de repente, às vezes, o empresário, ele te atentou uma vez e não funcionou. E aí ele fica, putz, eu nunca mais vou fazer isso na minha empresa, negócio de inovação aberta não funciona, não dá certo. E às vezes é um pequeno detalhe, um pequeno ajuste, que talvez na tua fala aqui, na tua experiência, você consegue levar isso para o empresário e falou, poxa, então era isso que eu tinha que ter feito diferente. Legal. Vamos começar por esse, que é mais caótico, olhando para uma experiência negativa de inovação aberta que eu já vivenciei, eu não tive nenhum envolvimento, mas teve uma grande empresa do setor de transportes de pessoas rodoviário da nossa região que uma certa vez quis desenvolver uma maratona de inovação aberta. Nessa maratona, nessa ocasião, era um hackathon e esse hackathon tinha como objetivo desenvolver novos produtos ou serviços para o core dessa empresa, que era transporte de pessoas. só que no edital de convocação de startups e de talentos para junto com essa empresa e uma série de mentores e uma jornada assistida e um processo bastante interessante para pensar em inovação, para pensar em melhorias de processo, inovação de produtos, serviços, existe uma cláusula ali com detalhezinho que dizia que toda propriedade intelectual que fosse desenvolvida durante aquela maratona de inovação aberta seria da empresa. Parece um detalhe, mas isso muda completamente o que a gente está tratando aqui. Porque essa empresa, quando ela olha para essa maratona de inovação aberta, pensando nos resultados financeiros daquilo que vai ser gerado ali, somente para ela, ela já está falhando. Então, esse foi o grande erro dessa empresa e a consequência é que nenhum dos projetos que ali foram trabalhados teve realmente um sucesso de implementação. Eles morreram somente nas ideias e aqueles que minimamente tentaram se desenvolver se depararam depois numa disputa judicial e aquilo nunca avançou. Por quê? Porque a empresa, quando ela se predispôs a abrir as fronteiras da sua estrutura para trazer talentos externos, recursos, parceiros e ali desenvolver novas soluções, ela pensou apenas em benefício próprio. Então, essa é a falha mais grave que existe dentro de uma iniciativa de inovação aberta é você não olhar também para os interesses dos parceiros que você vai envolver. Então, se você não está pensando ali em bens mútuos, a chance disso dar errado é muito grande, porque ninguém vai querer se dedicar a um esforço intelectual e os benefícios daquilo que está sendo desenvolvido ficar somente para um lado dessa balança. Então, isso é um equívoco. Então, de todas as iniciativas que eu já vi de inovação aberta, normalmente as falhas vêm justamente nesse ponto. Então, acho que esse é um ponto que a gente poderia enfatizar, que é quando os benefícios são direcionados apenas para um dos elos desse processo. Isso normalmente não tende a evoluir muito bem. Agora, se a gente olha para iniciativas de inovação aberta positiva, para não citar o exemplo de uma empresa privada ou outra, eu vou falar de um processo muito interessante de longo prazo que a Sociedade Rural do Paraná, aqui que fica sediada em Londrina, desenvolve ao longo dos anos. Claro, no ano passado, por causa da pandemia, teve aí uma pausa dentro desse processo, mas isso iniciou desde 2016, que é o desenvolvimento de maratonas de inovação aberta, sejam Hacktons, sejam Ideatons, são oficinas e jornadas de gerar novas ideias voltadas, naquele caso, da Sociedade Rural do Paraná, para o agronegócio, seja Hacktons, onde você pega ali ideias minimamente viáveis, times que estão pensando em desenvolver alguma solução e levam para dentro de uma maratona dessa para interagir e confrontar com o mercado demandante, com os compradores, com produtores, com parceiros, com mentores de tecnologia, de negócio, para realmente fazer com que aquele processo evolua, ou até o que a gente chama de challenge, que são aqueles desafios de conexão entre ofertas de inovação já prontas, que já estão no mercado, com o mercado demandante, seja em âmbito local, estadual ou nacional, que isso também foi desenvolvido pela Sociedade Rural do Paraná em parceria com o SEBRAE, e para cada um desses processos, sempre os benefícios estão sendo pensados para que todos tenham uma parte deles. então, a Sociedade Rural quando desenvolve uma iniciativa como essa, ela pretende depois disso aportar recurso financeiro para que aquelas startups tenham condição de avançar com seu modelo de negócio, quando a gente está falando de uma fase como no Hackathon. Quando é um momento de um challenge, as próprias parcerias comerciais que se estabelecem dentro de um evento como esse, são resultados positivos. E o que que uma Sociedade Rural do Paraná ganha com isso? Primeiro que ela se posiciona institucionalmente como um grupo empresarial que está pensando no bem do setor muito além do que as suas necessidades primárias. Então, isso já, o impacto que ela gera para todo o mercado do agronegócio do ponto de vista da inovação, esse é o grande objetivo dela. E é claro que com isso ela consegue ampliar o portfólio de empresas que ela tem na sua base, sendo hoje sócio, claro, minoritário, porque não é aqui uma parceria predatória, de várias startups que elas puderam acelerar as startups que puderam acelerar ali se conectaram com diversos parceiros e atores e conseguiram performar testando, validando seus protótipos, colocando aquilo para realmente atender um produtor, atender uma cooperativa ou até um poder público com resultados dentro do agronegócio. Ou seja, é um processo contínuo, às vezes as ações mudam, às vezes é um programa de aceleração de startups, às vezes é uma maratona como um hackathon, às vezes é um challenge dentro de um evento comercial, às vezes é numa iniciativa que vai apenas aproximar as instituições de ensino das empresas de tecnologia. Então, é um processo contínuo de inovação aberta que eles fazem dentro de uma chancela que eles chamam de Agrovalley, que é o selo de... Não, desculpa, é SRP Valley, Agrovalley é o nome da governança de inovação do agronegócio. Então, essa chancela que é o SRP Valley, que é o Vale de Inovação da Sociedade Rural do Paraná, é um processo contínuo que gera muitos resultados. E o mais interessante disso, todo mundo sai ganhando. O benefício é para todos os envolvidos. Vamos do fim para o começo. O produtor lá é o grande beneficiado, porque ele vai ter o impacto de um novo produto, um novo serviço ligado ao agronegócio. A gente vai voltando. Quem está levando aquilo para a empresa, para o produtor, está tendo também o benefício, porque ele está tendo novos clientes, ele está tendo oportunidade. Os parceiros que se envolvem têm as suas parcerias, seja numa co-participação de venda de um produto, seja sendo sócio daquela startup, daquela empresa, e a Sociedade Rural do Paraná que amplia o seu portfólio de inovação, tendo empresas dentro da sua base e também um posicionamento de inovação. Então, eu penso nesse modelo como um modelo interessante, porque ele não necessariamente é uma ação pontual, ele é um processo contínuo, que já tem aí quatro anos, e todas as pessoas, entidades, instituições, empresas, poder público que se envolvem, se envolvem, se dedicam, porque sabem que o bem comum é o que está sendo priorizado. Legal. E são ações locais, né, Lucas, que têm impacto nacional e também internacional, né? Tanto é real isso que você está falando, porque eu vou usar o exemplo de uma que, da Dióxide. Dióxide é uma empresa que surgiu ali de um estudante universitário dentro de um processo de pesquisa que ele, não sou tanto da área, então pode ser que eu fale aqui alguma besteira, mas então vou tentar falar o mais superficial para cometer menos erros. Ele trabalha com aplicação de dióxido de carbono, ao invés de fazer isso na semente ou na planta de soja ou do milho, ele faz isso na semente. Os resultados primários que ele teve, na média, teve um aumento de produtividade tanto para milho quanto para soja em 10%. Nós estamos falando de um aumento médio de produtividade em 10%. Agora, coloca isso dentro da balança comercial brasileira. Se a gente tivesse hoje, o agronegócio tem uma fatia dentro do nosso PIB astronômica, coloca 10% em cima da produção de grãos o quanto que isso geraria de impacto para o nosso país. Então, se um processo como esse, e essa empresa já recebeu aporte de investimento, já foi acelerada aqui em Londrina e em outros estados, então ela está performando e conseguindo crescer de uma forma que todo o mercado, assim, para falar o mínimo, o Brasil seria muito beneficiado e é claro que esse tipo de tecnologia, depois ela acaba sendo levada para fora. Então, assim, se a gente está falando, parece assim, grandiosidade demais na minha fala, mas se a gente está falando de uma população que cresce cada dia mais e a gente tem a expectativa de chegar em muito breve uma população de 10 bilhões de pessoas no mundo e passamos por pouco tempo por uma pandemia, estamos passando por uma pandemia que há pouco tempo foi causada por uma crise alimentar, por um consumo inapropriado de um alimento. Então, a gente vive um processo de uma crise alimentar, fora os países que têm uma dificuldade de produção. Então, quando você fala de um aumento de produtividade de alguns produtos como grãos em 10%, nós estamos falando de mudar o mundo. Nós estamos falando de realmente mudar o mundo. É claro que, poxa, Lucas, isso é fácil? Não, não é? Isso é garantido? Não, nada disso é. Mas olha o impacto que isso pode gerar. Isso nós estamos falando de uma startup que surgiu dentro de um processo como esse, dentro de uma pesquisa de um estudante e hoje está progredindo. E a gente tem aí N outros pontos para ser explorado. Mas eu quis trazer esse exemplo porque você falou do impacto, né? que ele sai do local e ele pode ter proporções gigantescas. Esse é um deles. É legal, né? Isso vem muito assim, uma frase que o Gil, a gente conhece bem, fala muito, né? Ele fala assim que um mapa que não tenha como princípio a utopia não vale a pena ser consultado. Pois é, exatamente isso. E é isso que você está dizendo, né? Justamente, se não for para melhorar, realmente ter impacto na vida de milhões de pessoas, aí não adianta fazer. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Exato. Então vamos pensar o maior que a gente puder. Legal. Lucas, fantástico o papo aqui está show de bola. Eu tenho certeza que quem está vendo isso aqui está abrindo a mente para vários aspectos, né, Thiago? Com certeza. E, bom, a princípio, eu acho que agora as pessoas já entenderam bastante o que é inovação aberta, pelo menos uma pitada do que pode ser tudo isso, né? Falamos também um pouco sobre, inclusive nessa última fala sua, você evidenciou que inovação aberta não é só sobre codificação, sobre tecnologia, mas pode ser aplicada muito bem em agronegócio, né? E tem um impacto fantástico, fenomenal dentro da economia, inclusive, né? E do nosso modo de vida. Perfeito. Agora, como que é para iniciar esse processo de inovação aberta, Lucas? Como que as empresas podem iniciar isso? Perfeito. Eu reforço um ponto que eu comentei ali de forma mais liviana em um dos pontos, que é, olhe primeiro para a estrutura da empresa e tente entender quais são as suas capacidades. Se você, eu estou falando de uma empresa que é uma microempresa, um empreendedor pequeno, né? Que ele pode se enxergar dessa forma ou até uma grande empresa. Primeiro, olhe para a sua estrutura, olhando para recursos, olhando para talentos, olhando para tecnologias, né? E veja quais são os seus limites. Tem que ter clareza disso, porque você não vai começar a buscar parcerias, sendo que você tem equipe e recursos para desenvolver. Então, o primeiro ponto é entender bem os limites da empresa em cada um desses pontos ligados ao desenvolvimento de inovação. O segundo ponto é entender quais são as suas competências, né? Eu sou um ofertante e é claro que uma empresa não necessariamente precisa se enquadrar em apenas um desses lados. Ela pode, em alguns aspectos, ser um ofertante de inovação e em outros aspectos ser um demandante. Isso é bastante comum e é até o indicado. Então, olhe para dentro da estrutura da empresa vendo que a empresa, ela é, trabalha, por exemplo, com uma determinada, um determinado polímero e aquele polímero atende a necessidade da empresa para desenvolver um determinado produto, mas aquilo poderia ser utilizado para diversas outras empresas, outras indústrias com N outros produtos em segmentos distintos. Então, ela usa aquilo dentro da estrutura, mas aquilo que ela tem como uma tecnologia, ela pode ser base, ela pode ser a oferta de inovação para um monte de outra empresa que tenha a demanda, por exemplo, por um polímero específico XAB. Então, saber bem o que você tem na mão, seja uma oferta, no caso da oferta, é fundamental. Então, você já sabe ali quais são os seus limites, quais são as suas competências para poder buscar essas parcerias e aí depois, com isso, você busca as conexões. Então, sabendo quais são os seus limites, você vai saber aonde estarão as ofertas que vão te ajudar a transpor esse limite, seja de tempo, seja de recurso, seja de tecnologia, seja de talentos e ao mesmo tempo que você conhece bem a sua empresa e sabe do teu core, saber o que daquilo pode ser trabalhado como oferta de inovação. E às vezes eu estou falando, exemplo do polímero, mas às vezes uma empresa ela tem ali um parque industrial, ela tem um maquinário que pode muito bem ser utilizado para fazer teste de validação e ajudar outras empresas. Então, a própria estrutura dela ou os talentos que ela tem, lembra que eu comentei? Procure saber quais são os seus talentos limitantes. Às vezes, para você, é um talento limitante ali porque você está querendo expandir para uma área que não é competência da sua empresa. Mas os talentos que você tem podem muito bem ajudar no desenvolvimento de um produto de uma outra empresa. E a sua empresa é ser co-participante disso. E as formas como essa relação se estabelece tem várias. Você pode ser sócio, você pode ter participação nos lucros, você pode ter um ganho do resultado, pode ter uma percentual de patente. Então, a forma como as relações se estabelecem é as mesmas que existem no mercado. São várias. Mas o mais importante é busque ampliar essas parcerias. Então, recapitulando aqui o que a gente falou no primeiro passo. entenda bem quais são os limitantes da sua empresa para você buscar ofertas no mercado que possam te ajudar a transpor esses limites. Ao mesmo tempo, olhe para tudo que você tem de talento, de resultado e de oferta de inovação. Com isso, você vai também ao mesmo tempo buscar os parceiros para estabelecer algumas outras iniciativas. Show de bola. Show de bola. Sensacional, né, cara? Acho que o papo está ótimo, né, Gustavo? Está bem legal. E é bom, né? Quando a gente conversa com quem entende a coisa fica boa, né? Fica fácil, né, Tiago? Fica fácil de entender, fica fácil de conversar. Lucas, e assim, cara, a gente falou sobre inovação aberta, a gente falou aqui das possibilidades e agora você deu as dicas de como começar, né? E a gente sabe que o Sebrae está desenvolvendo um projeto nessa linha, né? Tanto é que a gente está aqui falando justamente sobre ele hoje, né? O inovação aberta do Sebrae. Então, conta para a gente um pouquinho como é que é esse programa do Sebrae e como é que esse programa pode ajudar o empresário? Ótimo. O Sebrae já atua com micro e pequenas empresas de base tecnológica há muito tempo e a gente sempre teve, né, dentro da nossa base de relacionamento, empresas que fazem ofertas de inovação em todos os tipos, todos os mercados, todos os setores da economia. E a gente identificou que uma melhor forma de ajudar com que essas micro e pequenas empresas que a gente trabalhou tanto tempo para que elas chegassem a um modelo de negócio que elas têm hoje ofertando essas inovações, a forma de elas ampliar o mercado é buscar atender médias e grandes empresas com as suas necessidades. E aí foi o que a gente começou a desenvolver a nossa iniciativa de inovação aberta. A gente sabe muito bem e conhece muito bem o mercado paranaense de ofertas de inovação, porque a gente tem relacionamento com praticamente todas as empresas de base tecnológica e startups do Estado. Para vocês terem uma ideia, no último censo que o Sebrae liderou, mais de 1.400 startups foram identificadas no nosso Estado. Então a gente tem um conhecimento muito claro de onde está a oferta de inovação e onde a gente foi buscar a demanda por inovação nas médias e grandes empresas e também no poder público. Por isso que o Sebrae desenvolveu essa iniciativa de inovação aberta voltada para médias e grandes empresas, mas principalmente para gerar oportunidade para as micro e pequenas que estão aí buscando ampliar os seus mercados. E a gente sabe que isso vai gerar impacto e a gente tratou aqui já dos benefícios para a média e grande. Então o Sebrae hoje atende a média e a grande empresa para que a gente possa oferecer um aumento de oportunidade para a micro e para a pequena. Então, mais uma vez, é um processo que todos se beneficiam. E quando a gente fala, quando a gente atende a média e a grande empresa para ajudá-las na iniciativa e nos processos de inovação aberta, a gente está olhando para as micro e para as pequenas empresas inovadoras, mas a gente também está olhando para um trabalho que o Sebrae desenvolve, de desenvolver os ecossistemas de inovação. Os ecossistemas de inovação são formados por parte pelas empresas, mas parte também pelas instituições de ensino, instituições de pesquisa, o próprio poder público. Então a gente olha para todo esse ecossistema de talentos, de capital, de outras iniciativas que existam para fazer essas conexões da forma mais produtiva possível. Então é assim que o Sebrae busca gerar valor para todos nesse programa de inovação aberta. Legal, muito bom. Sensacional, hein? Show de bola. Bom, evidenciando também, né, Lucas, que o empresário que quiser trabalhar com inovação aberta, né, Tiago? Pode procurar o Sebrae. O Sebrae Paraná está desenvolvendo um trabalho fantástico em inovação aberta que pode trabalhar junto com você. Você não precisa desenvolver esse trabalho todo sozinho, né? A princípio parece complexo, mas o Sebrae tem uma equipe preparada para te ajudar a desenvolver inovação aberta dentro da sua empresa. e inclusive tem a conexão com muitos dos ecossistemas paranaenses, não todos. Então, algo que o Sebrae traz, além da técnica para desenvolver inovação aberta junto com você dentro da sua empresa, é sim te conectar com todo o ecossistema, o que faz total diferença. Porque inovação aberta, como vocês viram aqui, é algo que tem que ser desenvolvido com parcerias e as parcerias são provenientes dos ecossistemas. Então, pessoal, se vocês tiverem interesse de participar e desenvolver um trabalho de inovação aberta, busque o Sebrae, converse com o Sebrae mais perto de você para ter uma ideia de como está sendo desenvolvido esse trabalho de inovação aberta na sua região e com certeza as pessoas que vão te atender vão te dar o melhor atendimento possível para que você consiga trazer inovação aberta para dentro da sua empresa. Legal, sensacional, é isso. Vocês são os caras. Chegamos agora no final, chegamos ao final aqui. Queria poder continuar conversando, mas acho que já deu para ter uma visão muito boa do que é inovação aberta, de como a gente pode aplicar isso para a empresa. Lembrando que esse é o primeiro episódio de uma série de episódios que a gente vai ter trabalhando sobre o tema. O nosso próximo episódio a gente vai trazer o Eduardo, que é coordenador da linha de startups dentro do Sebrae aqui para a gente. Sabe tudo de startup. Sabe tudo de startup e vai dizer um pouco das oportunidades que as startups têm para trabalhar com inovação aberta, como é que a gente pode fazer e movimentar muito desse ecossistema que o Lucas colocou aqui para a gente. Então, lembrando pessoal que o vídeo para quem está nos ouvindo no Spotify e vai estar nos ouvindo em outras, está ouvindo áudio nesse momento, a gente também vai ter lá o vídeo se quiser conhecer aqui essas três beldades. O Lucas, Tiago e Gustavo vai estar disponível lá no canal do YouTube do Comunidade Sebrae, vai estar lá disponível para você assistir, conhecer de novo, quiser assistir o vídeo e a gente também vai ter ali muito conteúdo legal nas comunidades Sebrae de empresas inovadoras. Então, a gente tem lá uma comunidade com muito conteúdo relevante sobre inovação, falando de vários assuntos de inovação e agora também a gente vai ter lá um espaçozinho para falar de inovação aberta. Então, você é empresário, você que quer saber mais do assunto, se inscreva lá na comunidade Sebrae, participe, Empresas Inovadoras, a descrição e o link vai estar aí na descrição do vídeo, o link é só clicar no livro e se cadastrar lá e bater um papo com a gente lá, bastante conteúdo relevante para a gente falar um pouquinho mais de inovação. Tá certo? Pessoal, muito obrigado a todos vocês, vou passar aqui então agora para os nossos convidados, né? Aqui também falar um pouquinho, se despedir de vocês, deixar uma dica se eles quiserem, mas vamos lá, vamos começar com você, Gustavo, e vamos terminar com o Lucas, que é a nossa estrela do dia. Beleza, com certeza. Gente, então fica o recado, né? Estejam sempre atentos, nós estaremos soltando vídeos direto aqui, nesse canal que você está vendo, então fique atento, se estiver no canal do YouTube, se inscreva no canal, na comunidade, fique sempre atento aos e-mails da comunidade também, nós estaremos sempre soltando novos conteúdos de diferentes assuntos com pessoas diferentes, assim como nós trouxemos o Lucas hoje, nosso especialista em inovação aberta aqui do Paraná, traeremos outras pessoas também para trazer informações de ponta para você, tá certo? Muito obrigado pela sua paciência e estaremos aí nos próximos capítulos. Valeu, gente. Grande, Gustavo. Lucas, com você, meu amigo. Não, só agradecer, primeiro, parabenizar vocês aí pela iniciativa e também pela dedicação e o trabalho que vocês estão tendo para montar esse tipo de conteúdo, levar esse tipo de oportunidade para as empresas, realmente é um trabalho que a gente tem que martelar a cada dia, porque a gente acredita nos resultados e nos impactos positivos que isso vai gerar para todos os envolvidos. Então, você que é empresário, independente do porte da sua empresa ou do setor onde você atua, saiba que o Sebrae tem uma solução e uma iniciativa direcionada justamente para aquilo que você procura. Então, primeiro ponto, ao invés de eu passar aqui diversos endereços eletrônicos, dos diversos produtos e soluções que a gente tem, procure um consultor do Sebrae com uma necessidade específica que ele vai direcionar a melhor solução que a gente tem dentro da casa para atender você e ajudar nos seus objetivos. Então, fale com o consultor do Sebrae e a gente vai trabalhar junto com certeza. Valeu, Lucão. Muito obrigado. Valeu, Um grande abraço para vocês. E é isso. E agora você, empresário que quer trabalhar inovação aberta, você não está mais sozinho. Agora você tem aqui conteúdo relevante com o Sebrae como o Lucas falou. Quer fazer inovação aberta, procure o Sebrae. Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê no nosso próximo episódio. Um grande abraço. Um grande abraço.